5 4 3 2 1 Começando o ataque. Capture o Objetivo A. Tô pegando o Objetivo. Estou capturando o Objetivo. Não abate duplo. Atrás de você! Estou tomando o Objetivo. Objetivo A. Capturar. Escolt a carga. Estou tomando! Estou tomando o Objetivo! Estou tomando o Objetivo! Estou tomando. Estou tomando. O que é isso? Aperta o vaso, gente boa! Vamos! Vamos! Fogar! Vamos! Fogar! Vamos! Fogar! Vai, hein! Eu for a carga! Eu parto em volta! A grana é que se correu! Preciso de cura! Agrupem-se comigo! Juntem-se a mim! Agrupem-se aqui! Até Valhalla! A gente tem que botar a carga em movimento! Vamos que vamos, gente! Agrupem-se comigo! Kom! Tantinho ouveim! Tantinho ouveim! Estou sangrando feito em corpo aqui! Estou sangrando feito em corpo aqui! Vai! Vai, Floki! Atenção! Você não vai ser da sua vida! Você se usa o jogo! Ir! A carga está sob o meu controle. Vamos levá-la! Aterra ao Hala! Atenção! Para a aposta! Abate Duque! Atenção! Aterra ao Hala! A carga chegou ao ponto de aumento. Carga segura! Andando! Tá bom? Abate Duque! A carga está se aproximando... A carga está sob o meu controle! Vamos levá-la! Vamos levá-la! Agônipo retorno-se! Combatei o Enforço! Dada 1 concluída. Ponto Ação! Ponto Ação! 3... A Zero! Mudando de lado! 4... 3... 2... 1... Os adversários estão atacando! E de novo! Os adversários estão atacando os lugares dos mortis! E você vai virar daqui! Oque! É menos! 2... 4... 1... Atação! Gostei, 3... Ah! Não vai tomar, não vai morrer! Acerva, Raul. Não aceita o medo do perteu! Não levamos o objetivo! Bogem eles pra morrer! Dama aumentada! Não eu vou agora. Bora galera, a gente tem que tomar o controle do ponto Vamos escutar eles do nosso objetivo Objetivo verde, detenha a carga Oh caviô, protege o clã É mocha, mocha Música Abate duplo Dando aumentado. 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 Oh, no! Passa, um filho. Transcrição e Legendas Pedro Negri